olá salve salve rapaziada boa noite a todos aí mais um vídeo da série e agora vamos tratar da questão da execução da aplicação demo conforme na aula anterior, no módulo anterior vocês já viram a questão de como criar e configurar um bot via o metabot do ICQ agora nós vamos utilizar esses dados que nós geramos no metabot para poder executar a aplicação demo nessa aula eu vou tratar só da questão da execução de como está o funcionamento dessa aplicação demo até mesmo para vocês poderem estudar o código aí melhor e ver como que eu fiz para que isso atendesse dessa forma que o resultado saísse dessa forma vamos aqui sem mais delongas executar a aplicação aqui com a aplicação em execução eu vou abrir aqui agora o ICQ colocar em conjunto aqui com a aplicação para a gente poder fazer os testes nós criamos foi esse myinject grupo né e adicionamos o nosso bot aqui ó myinject bot que foi o grupo o bot que nós criamos no na aula anterior o que que eu vou fazer agora eu vou pegar o nosso token lá no metabot que foi gerado né é o token do nosso bot é esse aqui é o myinject bot eu vou colocar aqui na aba de configurações do nosso da aplicação demo colher aqui o nosso token é feito isso agora nós vamos pegar o nome do grupo que a gente quer interagir ou o nome no caso do seu próprio contato né se você quiser você pode pegar aqui o seu login no meu caso aqui é lm code eu posso digitar aqui lm code e fazer contato comigo diretamente a nível de exemplo eu vou fazer isso para a gente conhecer com isso já posso dar o start no meu bot porque o token já está configurado então se eu usar esse método getman ele já vai trazer os dados do nosso bot criado aqui ó o nosso id do bot que foi criado o nick e o username é igual agora eu quero mandar uma mensagem para esse usuário aqui que no caso sou eu né vamos lá mandar uma mensagem teste e já aqui está a mensagem chegou o nosso bot já está interagindo com pessoas e com grupos né vamos fazer o teste agora aqui com o grupo esse grupo aqui que nós já adicionamos ele e ele já tem o privilégio de administrador é necessário esse privilégio para que ele consiga interagir com o grupo da mesma forma que eu digitei o nome do meu nick ali poderia ser o id eu vou digitar o nome do grupo do grupo my inject grupo agora eu vou fazer a mesma coisa enviar uma mensagem para o grupo tá lá chegou aqui o teste se eu responder no grupo aqui aqui no caso eu estou logado como a minha conta de usuário né aqui como se eu estou conectado então o bot mandou uma mensagem para mim aqui via aplicação demo eu vou responder aqui oi e ó nossa aplicação já recebeu a mensagem você pode observar que nós temos dois eventos aqui ó o on message e o new message events o que acontece o que se trata isso esse new message events aqui é um é um evento que dispara um array onde ele captura todos os tipos de eventos em um só lugar então nesse new nesse events on events do do componente do 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 NewMensys para vocês verem que se eu mandar uma mensagem agora, eu só vou receber do evento global, que é da array dos eventos. Ele capturou que é uma nova mensagem, porém da leitura da array, eu tive que tratar isso na mão. Aqui não, aqui eu não precisaria fazer nada, simplesmente eu ia pegar os dados do usuário e exibir. Aqui eu preciso verificar, ler, varrer uma array, verificar se o tipo da mensagem é NewEvento para depois então exibir. Então, é um pouco mais trabalhoso, mas é um recurso disponível que eu decidi colocar também no componente. E isso vale para todos esses outros eventos aqui. Esse evento aqui, DeleteMensys e o ChangedChatInfo, esses dois estão sem retorno da API. Ainda não obtive respostas do ICQ com relação a isso, já fiz contato com eles. Na documentação não tem nada descrevendo esses eventos. Então, como eles não são respondidos nem via URL, não se trata de um problema do componente e sim da API. aqui. Certo? Então, assim que tiver uma solução, eu vou estar fazendo a atualização do código e disponibilizando para os senhores aí. Com essa execução em andamento aqui, a gente já viu que o nosso bot interage tanto com o privado, como no grupo público, no caso, no grupo. Mas isso vale também para canais e tudo mais. Aqui, se a gente criar um canal, se quiser colocar o nosso bot, adicionar esse canal, no caso, no mesmo grupo que o bot está, e postar alguma coisa com o canal, o nosso bot também vai ler o que foi postado pelo canal. Aqui eu vou fazer agora alguns outros testes e explicar como que está funcionando isso aqui. Vamos ver aqui a questão dos botões. botões. Estou marcando essa opção aqui e enviar aqui, vamos botar um outro texto aqui, menu. Estou enviando para o grupo de novo. Então, vou enviar um texto com um botão. Feito isso aqui, chegou aqui um texto com botões. Deixa eu diminuir a tela só para poder melhorar a visualização. Aqui, se vocês observarem, a gente tem um botão do tipo link, que é um link direto. Clicou aqui, ele abre o link, que já está no botão. E aqui, são três botões do tipo callback, callback query, ou seja, o usuário vai clicar, fazer uma solicitação de retorno para o nosso bot, que o nosso bot vai ler qual ID que o usuário está solicitando e vai responder de acordo com esse ID. Clicando no primeiro, ele vai carregar aqui, ó, Google Link. Aqui, ó, callback data. O usuário mandou esse ID aqui para mim. Aí, aqui, o query ID do usuário, que é o retorno, o ID da solicitação do usuário, vem para a gente também. Eu respondo de acordo com esse ID que chega para mim. Esse ID e qual foi o retorno, qual foi o dado que ele está solicitando, que é esse outro dado aqui. No nosso caso foi o Google, e eu programei para que ele respondesse com o link do Google. O próximo, que ele vai carregar, ó, LMCode, que é um domínio meu aqui, ó, LMCode Link. Beleza. E o último, ICQ aqui, ó, ICQ Link. Então, a gente tem essa possibilidade também de estar criando botões e estar interagindo aí de uma melhor forma ainda com o usuário no chatbot e no outro bot aí de atendimento. Agora, tratando um pouco aqui dessa questão de mensagens, eu vou desativar essa opção aqui, vou mandar aqui um texto enviando a mensagem. Chegando a mensagem aqui para a gente, texto. Reparem que ao enviar a mensagem, esse campo carrega esse ID aqui, que na verdade é o Message ID, que é o ID dessa mensagem que a gente acabou de enviar. Então, com isso, a gente pode utilizar essas outras opções aqui com ela, ó. Tanto editar a mensagem, deletar, marcar ou desmarcar. Eu vou só alterar o texto aqui, eu vou colocar texto 2 e editar. O que ele fez? Editou. E tudo numa boa, né? O que acontece? Se vocês observarem, as edições que o nosso bot faz não vem para o nosso retorno aqui de log. Mas o que o usuário fizer aqui, que não for o nosso bot, vai ser retornado para o nosso log aqui. Então, ele lê o que os outros fazem. O que o próprio bot faz, ele não registra aqui. Vou marcar aqui a mensagem, mesma forma, ó. Vou ter até uma mensagem de retorno, exibindo o ID, que é a mensagem fixada. Aqui ela marca aqui em cima, se vocês observarem, ó. Está fixada, se eu clicar ela dá uma exibição aqui de ressalto. E desmarcar o mesmo princípio. Também exibir uma mensagem para demonstrar que desmarcou a mensagem. Aqui são as ações. Como funciona aqui essa questão das ações? Eu carreguei aqui no Combo Box as opções disponíveis, né? Ele visualizando, no caso, se você está em um grupo, você envia essa informação. O usuário que acessar vai ver que você visualizou o grupo no momento que você enviou essa ação. Que ele vai registrar lá como visualizado. Aí aqui você envia o typing, é como se você estivesse escrevendo. Ele vai registrar aqui, ó. My Bot aqui, ó. Digitando. Tá? Então essas ações, é... É mais para a questão da dinâmica de... 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 De interação aí com o usuário. E aí aqui o NULL, ele entende como todas as ações completas. Ele também envia o NULL, que nada mais é do que o campo vazio. Ele não preenche mesmo o campo. E envia só o action, a função action, como se já tivesse lido e digitado. A opção é do send file. A gente vai pegar o arquivo que quiser carregar e ele vai enviar. Sem burocracia. O arquivo já está aqui. Existe uma recomendação para tamanhos de arquivo e tudo mais. Depois eu vou entrar nesse detalhe, de acordo com a API. Tá? Aqui a opção de encaminhar esse arquivo é porque... Se vocês observarem, a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Quando a gente encaminhou o arquivo, eu peguei o ID que foi gerado desse arquivo e salvei aqui, ó. Nesse campo para vocês verem, né? Que agora se eu quiser usar a função encaminhar, ele vai encaminhar o mesmo arquivo através desse ID. Eu não precisei mais carregá-lo, porque ele já foi feito o upload dele aqui, né? Então se eu salvar esse dado, né? Num banco de dados, para imagem ou qualquer coisa do tipo, Eu vou ter já esse ID para encaminhar futuramente essa mensagem. Isso vale também para a voz aqui, ó. Vamos ver aqui um áudio aqui de teste. Mais uma vez aqui. Ele carregou o áudio. O áudio de teste aqui. E a mesma coisa vale para o áudio. Ele já carregou aqui o ID do áudio. Se eu mandar encaminhar, ele vai encaminhar sem fazer o upload do arquivo. Agora, com relação ao grupo, as funções de grupo, que são essas aqui, eu posso simplesmente fazer... Ah tá, esse aqui é o Answer Callback aqui. Se a solicitação não tivesse sido respondida aqui, essa é a função que responde esse query ID aqui. Se eu digitar ele aqui no momento que o usuário solicitou lá, e apertar aqui, a opção ele vai responder. E dar um Bad Request, porque essa solicitação já foi respondida. Então esse ID, ele já não existe mais. Ele já foi destruído pelo ICQ, né. Então, mas só que ele... Pode ocorrer uma nova solicitação. Sendo que vai chegar um novo ID. Vai chegar um novo ID. Só que a resposta já foi automática. A partir do momento que o meu bot respondeu, eu já não consigo mais responder novamente. Esse ID. Quando ele é processado automaticamente, ele já foi atendido. Mas se ele não tivesse sido atendido, eu quisesse fazer esse atendimento manualmente, eu ia digitar aqui o query ID e fazer o Answer Callback, que é enviar a resposta da solicitação. A resposta de retorno do usuário. Agora aqui, com o nome do grupo digitado, eu posso fazer aqui um Get Members. Ele vai listar aqui o User ID e as propriedades do uso. Se ele é um criador do grupo, se ele é administrador e tudo mais. E aqui eu esqueci de fazer essa conversãozinha do booleando aqui, mas... É apenas detalhe, né? Depois eu vou acertar e remeter pra vocês. Esse aqui é o ID do nosso bot e esse aqui é o meu ID. Então, se eu quiser enviar uma mensagem pra mim, eu posso simplesmente digitar o meu ID aqui. Deixa eu aproveitar aqui pra eu deixar na memória. Eu vou enviar. Ele já enviou a mensagem. O bot enviou pro meu contato. Certo? Então, eu posso tanto utilizar o nick pra fazer o envio no chat ID, quanto o ID também do usuário. Então, aqui a nível de teste, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui um contato. Anualmente, essa função não é disponível pra bot adicionar contatos em grupos, tá? Ainda não é disponível. Mas assim que for, tão logo eu vou fazer. Se esse contato estiver como administrador, a gente não consegue excluir ele com o bot. Mesmo que o nosso bot seja administrador. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Vou fazer o getMembers novamente. Esse último contato aqui foi adicionado agora. Eu vou colocar aqui. Esse aqui é o campo que a gente usa. Então, aqui, ó. Esse campo aqui que a gente usa pra poder usar essas funções aqui de bloquear o usuário, desbloquear e deletar o membro. Eu coloquei nesse campo aqui. Só pra não confundir com o outro. Eu vou bloquear esse uso. Essa função de bloqueio, ele vai excluir o usuário do grupo. Só que aqui, ele deu nega. Permissão negada. Por quê? Esse usuário que a gente tentou excluir, está como administrador do grupo. Se eu revogar a permissão dele. Aí sim, o nosso bot já tem autonomia pra poder excluir. Já deu o retorno aqui de que excluiu o usuário. Aqui a mensagem. Usuário excluído. Só que ele está excluído e bloqueado. Então, o que a gente pode fazer? Se eu acessar aqui o usuário. Pra mim, ele não está bloqueado. Ele está bloqueado para o bot. Pra gente desbloquear ele para o bot, basta vir aqui e desbloquear aqui. Desbloqueou. O usuário é desbloqueado. Então, aqui, ele não está mais no grupo, mas deixa eu adicionar de novo aqui. Agora, com o usuário no grupo aqui, outra coisa. Quando a gente excluiu aqui pelo grupo, ele mostrou que o usuário saiu do grupo. Quando a gente incluiu, ele mostrou que um usuário foi incluído, porém, nas duas formas de evento. Adipstando aqui, no new chat members, que é o evento, array, e aqui no on new chat members, que é o evento exclusivo. Agora, eu vou pegar esse... o id já está digitado aqui, não muda, né? O id do usuário. Deletei o usuário aqui, ó. Foi excluído. Então, aqui, além dele bloquear, ele também exclui do grupo. Aqui, ele só apaga, só exclui do grupo. Aí, ele só deleta. Mas, a opção de adicionar o usuário no grupo, pelo bot, não é possível ainda. Aqui, é... GetInfo é informações do grupo. Ele captura do chat ID, então, no caso, né? Aqui, ele trouxe as informações, que é um grupo, né? O que ele tem, né? Se é um bot, não é um bot. Aqui, é o nome e o link de convite, no caso, né? Que ele é um grupo público, ele tem o link. Mas, é possível, também, capturar esses dados, aqui, cadê? GetInfo pelo id do usuário. Um usuário privado, o first name está com essa informação aí. O nickname é esse aqui. Não é um bot, também, ó. Não é público e não é moderador. Essas são as informações que a gente tem desse contato. Agora, aqui, na lista de contatos, aqui, ó. Vou pegar o meu contato aqui, também. Da mesma forma, GetInfo. Tá aqui, ó. Contato privado, first name, aqui, ó. Last name. Nick. About, aqui, ó. Não é um bot, linguagem. Todas as informações que o usuário tiver registrado no ICQ serão listadas aqui pra gente. A função GetEvents é, basicamente, a mesma função que está trabalhando aqui em segundo plano, no serviço do bot. Eu vou ativar aqui o log, que ele vai ficar mostrando pra vocês aqui, ó. Na mesma velocidade que ele está trabalhando e fazendo as leituras. Isso é configurável lá, via componente. Esse é o tempo de leitura que ele está utilizando. É, se eu apertar aqui no GetEvents, ele vai fazer a solicitação e vai responder. Se tiver uma nova mensagem aqui, ele vai carregar ali. Mas se não tivesse ligado o meu serviço, ó. Desliguei o serviço. Meu bot está desligado agora. Eu mandei uma nova mensagem. Meu bot não vai saber. Mas quando eu fizer o GetEvents, independente do serviço estar ligado, ele recebe a solicitação e retorna. Tá aqui, ó. O evento, dá o ID do evento e carrega aqui os dados do que se trata o evento. Aqui, ó. É uma nova mensagem. Então, isso aqui é pra demonstrar pra vocês aí que independente do serviço estar ativo, ele atende as solicitações aqui no servidor. Envia mensagem, mas ele só não vai receber as mensagens. A não ser que você venha aqui e capture elas manualmente pelo GetEvents. É basicamente isso, né. Eu coloquei esse botão aqui pra ajudar a galera aí aqui como criar um novo bot. Ele já joga pro link aqui do MetaBot. Espero mesmo pra facilitar aí o uso. Aí, é basicamente isso. Por hoje é só. Até a próxima. E tamo junto.